Fala galera, aqui é o Pedro e agora eu vou fazer a parte 2 do opening do Origens Ancestrais. Continuando, eu vou abrir agora a segunda parte, que são 18 boosters de 5 cartas da coleção Origens Ancestrais. Brasileira. É, brasileira, como o Bruno fez o featuring. Lembrando que eu vou fazer na nossa fanpage a distribuição dos códigos, então fiquem ligados, não esqueçam de curtir a página, compartilhar com seus amigos, porque eu vou distribuir alguns dos códigos do Origens Ancestrais, tá bom? Então vamos lá, com o primeiro booster. Eu tô querendo o Sceptile X, o Mega Sceptile. Eu quero o Mega Terenitar e tem algum de água. Eu acho que o Mega Gyarados também tem nessa coleção e eu quero ele também. Então, pra começar, temos um Percion comum. Não existe Mega Gyarados ou Exo? Existe sim o Mega Gyarados. Existe? Existe. E tem nessa coleção? É, pra vocês verem como ele conhece bem. O jogo, né? Golurk. Relicamp. E a carta em comum é um MC Card e um Reciclador de Energia. Começamos já com o primeiro booster, duas em comuns. Brasil, né? Copag, Copag, Copag. Copag, Copag, Copag. Bom, vamos lá. Poxa, Copag podia pelo menos colocar uma rara em todos os pacotinhos, sabe, não é? Já que é pra ser cinco cartas, né? Eu também. Pelo menos podia ser uma rara, sempre. Mas, enfim. Cotony. Eevee. Wooper. Metang. E a carta rara? Um Clay-Doh. Bonita essa arte do Clay-Doh. Ele parece massinho, mas é bonito. Tô sentindo cheiro de EX aí, hein? Não, gente. Era o código. Kumi. Inkey. Ball Toy. Maníaco dos Feitiços. E a carta rara. É um Gollark de arte. De corpo inteiro. Spinarek. Unau. Bel-Dum. Belasson. E a carta rara. É. Uma carta de voar brilhante. A segunda da caixa. Lindo essa carta da carta de voar. Combi. Quack Sawyer. Miau. Olha que legal. Uma energia especial. Lampegente. Ah, essa daqui é o código. E a carta rara. É um Vioploom. Muito bom. Esse Vioploom, ele é muito legal. A habilidade dele é muito boa. Gullet. Larvesta. Malamar. Nossa, é um comum, Malamar. Que ele é incomum. E a carta rara. É um Pórigo em dois que é incomum. Copagy, Copagy, Copagy. Pooper. Haltz. Magikarp. Brasso de Eco. Eu nunca vi essa carta. Eu já vi ela online. E a carta rara. Uau. É um Volcarona de corpo inteiro. Muito bonita a arte desse Volcarona. Eu nunca tinha visto esse Volcarona. É muito bonito. É rara. Infelizmente não é brilhante. Mas, muito bonita a arte. Tá faltando o material do Copagy. Muito brilhante. Pérsimo. Eve. Cotony. A incomum. Capacete da sorte. E a carta rara. É uma Vesp Queen. Golurk. Nossa, o Golurk é comum? Sim. Pórigo. Relicanth. Ariadus em comum. E a carta rara. É um Metagross. Corpo inteiro também. É, parece que não vai... Só vai ser o Tiranitarex. Aí eu vou ligar meus contatos lá dos Estados Unidos pra trazer umas cartas aí, umas boxes melhores, hein? Példum. Aldish. Inkey. Floresta das plantas gigantes. E a carta rara. Olha que legal, um Porygon Z. Essa carta é muito brilhante. Corpo inteiro. Vamos lá. Cotony. Larveston. Kumi. Flareon. Essa carta do Flareon ficou muito bonita. E a carta rara é o Bridge Eyes. Malamar. Malamar. Porygon. Colet. L espiritual do Amphers. Ah, eu queria o Amphers X e o Mega Amphers. E a carta rara. Opa. É uma incomum, que é a energia especial Dark. Copa. Copa e copa. Copa e copa. Copa e copa. Magicarpe. O nome. Pau Tói. Cidade desvanecida. E a carta rara. É um Registro. Completamos os três Registro. Gumi. Spinarock. Quacksire. Sligo. Sligo. Opa. Sligo. E a carta rara. É um inteiro. Não é um de corpo inteiro. E faltam só quatro Boosters. E nada de X. Minha unzinha. Combi. Orish. Eve. Bola de nível. E a carta rara. Joutern. Brilhante. Ante penúltimo. Booster. Baltoi. Relicant 1K Vaporeon E a carta rara É o Lissandra, que na verdade é uma carta Incomum Penúltimo booster do Raikwaza Poxa, nenhuma X, meu Nenhuma X Chateadíssimo Golark Larvesta Halt E a carta, opa Porygon 2, graças a Deus tem uma X E a carta X é Mega Anthrous Lindo essa carta Mega Anthrous Muito bonita mesmo Mega Anthrous Aí, uma carta Boa Vamos lá Magikarp Spinarak Bell Doom Rolo de pintura E a carta rara É um Golark De arte completa É pessoal, foi isso Essa segunda parte a gente ficou com o Mega Anthrous Finalizando esse unboxing Da coleção Origens Ancestrais Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de curtir Aqui embaixo Compartilhar o vídeo E também seguir a nossa página Espero que vocês tenham gostado Infelizmente Tu viu poucas cartas X Mas é isso aí Até a próxima pessoal Tchau 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 Tchau